Fala rapaziada, privilégio você aqui comigo e bora pra mais um vídeo no canal Bastante gente aí moçada, me pergunta com relação ao consumo do Onix LTZ ou Premier ou LT Na verdade 1.0 Turbo Moçada, vou dizer pra você a minha humilde experiência aqui com esse carro aqui, tá? Se eu rodar com esse carro aqui no etanol, eu faço de média na cidade 6,5 km por litro, beleza? Se eu rodo com esse carro em rodovia, eu consigo fazer uma média aí de 11, 11,5 km no etanol, beleza? Rodrigo, mas e se for na gasolina? Na gasolina consigo fazer uma média na cidade com esse carro aqui Entre 8,5 e 9 km por litro Já em rodovia, eu consigo rodar com esse carro aqui, já cheguei a fazer a 16 km por litro Vou fazer o seguinte aqui, ó, pra você ter uma ideia aí, ó 6,5 de média E deixa eu colocar ele aqui num ponto Que talvez vai ser interessante pra você nesse vídeo aqui Modo Eco Eu vou tentar aproximar a câmera aqui Se você analisar ali, ó, eu fico sempre abaixo do meio Tá vendo? Sempre Então é o consumo, ou seja, né, o máximo ali é 15 km por litro que ele tem naquela régua Então a gente tá sempre abaixo, né, do 7,5 ali Pra você ter uma base aí, tá, ó Então ali tem um histórico Pra que você, ó lá, ó, né, os últimos 50 km aí Se eu não me engano, deixa eu fazer o seguinte aqui, moçada Eu acho que eu consigo até mudar essa função aqui Pra que a gente mostre ali se tem a opção Deixa eu ver aqui, ó Eu não lembro aqui exatamente Mas você consegue colocar ali os últimos 100 km Então a gente consegue mudar isso também Eu honestamente não me recordo como que é que faz aqui Eu zerei ele ali agora, moçada Então aqui, ó Últimos Tá vendo ali, ó É que agora nós zeramos, né, ó 6,4 de média Então nós estamos aqui no etanol Beleza? E aqui, como você sabe Modo eco do carro ali Pra te ajudar aí Na questão aí De utilização do carro Pra você fazer uma economia Então é isso, moçada Né, eu gostaria de compartilhar com você essa experiência Porque bastante gente, né Manda pergunta pra mim Com relação a comparativo Rodrigo, qual que é mais econômico? Esse ou aquele, né? Eu posso falar pra você Da experiência que eu tenho com esse carro Né Com o Up que eu tive Com o Civic que eu tive E aí eu consigo compartilhar com você essa experiência Mas, né É O que eu posso passar por outro? Que chato, moçada O cara bateu aqui, hein Nossa Caramba Que pena, cara Nossa Ué E pior, ó Dá pra ver na frente do golzinho aqui Que o para-choque abriu aqui, ó Nossa Que dó, cara Encosta o carro, pô Que pena Olha lá Agora parou o trânsito ali Nossa É só encostar, né moçada Não segura o trânsito, né? Porque aí Aqui já Essa avenida aqui Já é uma avenida Extremamente complicada E se você parar o trânsito aqui Vai atrapalhar todo mundo Ainda mais esse horário, ó Cinco pra seis da tarde Cara, isso aqui Eu não sei até que tá limpo aqui agora Porque aqui é sempre o caos Mas é isso, moçada Gostaria de compartilhar com você Essa experiência do consumo do Onix Né? E eu vou dizer pra você assim, ó Se você andar com esse carro, moçada Sempre com o pé leve aqui Sempre tranquilo Eu digo pra você que esse carro Ele é econômico, tá? E se você tá visando economia Lógico, né? Usa esse carro aqui Com gasolina Que você vai fazer uma média legal aí Beleza? Então eu vou ficando por aqui Se você não é inscrito Se inscreve no canal Um grande abraço Valeu!